Gente, eu fico passada, a Filomena fazendo tarô aqui no intervalo das gravações. E a outra, vai, continua aí. Então, pergunta aí, a Dinah tá grávida. É, vai, pergunta aí, a Dinah tá grávida. Não, porque tu tá, tá aí, ó, veio trabalhar hoje, gente, ó, de ressaca. Não é o jeito, não é o jeito. Entendeu? Com essa blusa de vilã da Disney. Aí, é o tempo inteiro enchendo o meu saco, dizendo que eu tô grávida. Vai. Ei, pessoal, vai aqui. Eu tenho uma regração pra fazer, a Dinah tá grávida. Não, não é de nada. Mulher, para com isso, mulher. Vem aí, uma filomenazinha. Só pra encher o meu saco, ela fica dizendo isso. Só porque eu não tô dando atenção pra ela hoje. Vai, então, vai. Quem foi que caiu do penhasco aqui? Não foi a Luísa Sunza, né, mãe? Quem foi? Bicha doida. Não, mulher, aqui tá dizendo que sim, é uma relação firme. Tem sexo, tem sexo. E esse cachorro aqui? Bicha do céu, quem foi? Bicha que morreu na sua família. Bicha, ela só come peixe, né? Pode ser quem nós somos, entendeu? Tô louco, alguma coisa de prosperidade das roupas que ela vende? Cadê? Ela vai continuar vendendo? Vai sim. Ela vai continuar vendendo pra mim, porque eu não tenho mais dinheiro, não. Vai, vai sim. É que riqueza, prosperidade. A melhor carta pra tirar dinheiro é essa. Ah, pois eu quero tirar três. Essa daí eu tô precisando. Não tem contas dessas aí. Tem só uma mês. Não, então deixa ela aqui perto de mim. Essa daqui aí ser a minha. Ei, e aí? Vai continuar. Amém, amém. Tá bom. Ah, vai casar, né? É, tá linda. E aqui ela vai pegar um barco, né? Um chicote pra mandar um boi. Um chicote, bicha, uma tentação. Vê a relação dela. Vai pegar um bronze. Ixi, uma insolação. Porque tu é branca, é uma insolação. Viva da montanha. Vai pegar um bronze da montanha. Ixi, a minha ainda vai receber uma carta. Isso aqui é as encomendas dela do Mercado Livre. É, um boleto. Vamos chegar, um boleto. Bom dia, meu povo. Nesse domingo eu estou aqui gravando os vídeos da comunidade, né? E a gente tá abordando esse tema de política na comunidade. Falando sobre o que um deputado estadual faz, né? Lógico, tudo com um bom humor que vocês já conhecem, que a comunidade tem. E eu vim falar pra vocês sobre uma pessoa que eu conheço o trabalho dessa pessoa. Que eu gosto muito dele, que é o Apolo, gente. Que ele trabalha no Abrigo São Lázaro. E ele tá se candidatando a deputado estadual. E assim, eu não tô pedindo pra ninguém votar nele. Eu tô pedindo pra vocês irem lá, conhecer o trabalho dele. E ver que pessoa maravilhosa ele é. E o quanto ele pode fazer em prol da causa animal. Eu que sou criadora, né? Que amo meus animais. Que tô sempre aí ajudando as ONGs, os abrigos. Eu acho muito importante a gente ter uma pessoa assim, né? Dentro da política. E o Apolo é uma pessoa muito maravilhosa, sabe, gente? Eu já fiz alguns resgates. Indiquei pra ele. Ele foi lá, resgatou o animalzinho. Então eu vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês conhecerem. Seria um trabalho maravilhoso que ele faz. Temos uma pequena confusão aqui entre a dona Chiquinha e a Filomena. Porque ela perguntou se tinha que pagar. Foi o que ela disse, Filomena? Se cinco reais dar, eu faço a tiragem toda e eu pego com vinte e uma carta. E a bichinha querendo pagar cinco reais. Mas aí, eu vou dar uma peça... Não tem cara ser lisa, não, né? Tu vai dar uma peça de roupa pra ela? Depois que tu conseguiu... Mas mulher, tu não só vende roupa feminina? Mas aí, ela... Ah, vai pra Filomena, né? Que engraçado. A personagem dela. Bicha, por que tu não falou antes de fazer a consulta? Bicha, que tu cobrava. Mulher, eu achei que ela fosse menos caloteira, mulher. Mas por que tu não disse que... Até porque ela vai receber o caixa assim dela hoje. Então, a gente já sabia logo que o dinheirinho entra mais cinco reais. Ah, então ela... Ei, bicha, ela cobra em média uns cinquenta reais. Não, ei, ei, clercene, mas ele cobra uns cinquenta reais pras consultas. O brilho dela sumiu quando eu disse que era cinquenta reais. Eu vou tirar as cartas aqui e eu vou buscar ver tudo. Deu me lembro. Vai desfazer? Como assim, gente? É desfazer? É feitiço? Só saiu coisa boa pra ti? Mulher, mas toda a vida que tem essas coisas aí, só sai coisa boa. Entendeu? Não, mulher, pelo amor de Deus. Vai sair o quê? Vai encher os ratos aqui na casa. Vai encher de rato lá? Vai. Tu tem medo de rato? Eu tenho, sai daí. Bicha, mas tem essa carta do tarô dos ratos? Não vai usar pra mim, não. Graças a Deus. Obrigada. O que ela significa? Ela significa perdas financeiras. Estresse. Confusão mental. Pessoa com muita ansiedade, depressão. Não, sai de perto dele, Cleciane. Sai daí, Cleciane. Sai daí. Sai de perto dele, Cleciane. Olha, gente. Gente, parece, sabe o quê? Um calango em cima da calanga. Aqueles calangos que ficam em cima da calanga no sol quente, ó. Tá aí, ó. Aqui é uma esculhambação nesse elenco, por isso que eu tô me desfazendo logo nesse negócio de gravar vídeo. Por isso que... E aí, não tá gravando. Olha, ó. A outra é todo tempo dizendo que eu tô gravando, só porque ela bebeu hoje. Ela chegou beba aqui na gravação. E aí, só beba porque eu arrastei. E chegou de Uber, quando eu vejo ela chegando na gravação de Uber, ela seca, ela veio alcoolizada. E o outro igual um calango em cima dela. Sai daí, tripa seca.